Na favela quem manda é ele, canalha dos canalha Oi esse é o e o canalha e só toca a bandela Vou te botando, socando e botando, você grita rindo Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, vou te botando Ela tirou pela tchau pra botar na boca Ela tira para colher, ela tira para Jack, para botar na boca Olha só, evena essa pega Vai Cubudão, vem Cubudão Vou te socando, botando, socando Vou se gritar rindo, vou te botando Na favela quem mata é ele, canalha dos canalha Oi esse é o e o canalha e só toca bandelão Vou te socando, botando, socando Vou se gritar rindo, vou te botando Vem Cubo Down, vai Cubo Down, Cubo Down, Cubo Down Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, vou te botando Vou te socando, botando, socando